Olha o resultado da minha orquídea na telha. Encontrei essa telha na rua e resolvi plantar. Olha que linda! Quanta raiz que tá surgindo. Tô impressionada com ela, viu? Faz muito tempo que tá aqui, não. Olha aqui, saindo até atrás aqui no buraquinho. Essa daqui eu coloquei numa bucha e olha lá embaixo. Olha o tanto de raiz. Olha aqui. Olha. Tô apaixonada por ela. Olha. Ganhei essa moda de um amigo meu. Achei essas telhas e resolvi plantar aqui. Amarrei. Amarrei tudo. Como que tá linda! E essa daqui, ó, já tem algum tempo. Olha quanta raiz. Olha. Amarrei também atrás, ó. Olha que linda. Tá linda. Acho que logo vai florir. Acho que logo vai florir. Me dá um presente. Uma flor. Porque todas que eu tenho, nenhuma dá flor, né? Vamos ver. Até quando. Tô esperando. Tô esperando me presentear com uma flor. Olha como que tá. É isso aí, meninas. Essas são minhas orquídeas. Depois eu mostro mais. Eu tenho algumas aqui. Beijo. Tchau. Tchau.